O Daniel disse que tem duas pamonharias, ou seja, com o atual preço do milho, uma missão dupla, para que elas não fechem. Nessa época agora você está pagando aí 60 a 90 reais a mão de milho. Uma mão de milho tem 60 espigas, rende mais ou menos de 20 a 25 pamonhas, dependendo do milho. Nessa época mesmo você vai pegar aí um milho caro e que não vai render, vai render 10, 15 pamonhas. O Rafael tem quatro lojas. Conta que nunca havia um tempo tão difícil para produzir pamonha. Tem o gás nas alturas, a energia e lá na lavoura, o produtor que não se interessa tanto pelo mercado do milho verde. Está tendo o fator econômico e o fator natural, né? O econômico é a inflação e a alta do dólar. E isso está fazendo com que os produtores de milho estejam preferindo plantar soja, você entendeu? E com isso está tendo pouca área para o plantio de milho verde. E a gente está sofrendo muito com isso. A inflação alta do dólar também fez com que uns insumos subissem mais. Leonardo Machado, analista técnico do IFAG, explica que a falta de chuva também contribuiu para a queda na produção. Essa queda também na produção reduziu também a disponibilidade do produto, fazendo com que além dos preços altos, dificilmente a gente encontraria produtos para esse tipo de produção. Então toda essa dinâmica movimentou o nosso mercado de milho, tanto em grão como o do milho verde. Ninguém mais nem lembra de quanto pamonha custava 5 reais. Hoje tem lugar vendendo há até mais de 15. É por isso que o comércio está quase sempre vazio. No ano passado, nesta mesma época do ano, o dono desta pamonharia conseguia vender cerca de 400 pamonhas por dia. Isso porque o preço estava na casa dos 6 reais. Hoje, custando cerca de 10 reais, ele consegue vender no máximo 150. E aí chegou ao ponto de fazer uma pamonhada solidária em prol dele mesmo, para não fechar as portas. Isso foi no final de semana, quando amigos, familiares se uniram para comprar pamonhas. Só assim ele conseguiu vender 350 no único dia. Muitas pamonhas já não estão abrindo mais, já estão fechando, por causa que não está mantendo. Ou seja, é preciso continuar arrumando estratégias para aguentar no mercado até janeiro, para ver se teremos uma produção maior. Safra 21, 22, que inicia a ser plantada agora nesse mês. A safrinha no próximo ano. E aí, voltando, a gente tem condições climáticas em condições normais. O estado de gás deve aumentar a sua área plantada. Tudo isso deve estimular novamente nossa produção e tudo voltar à normalidade. Que venha chuva para mais milho na lavoura e mais gente na pamonharia. Afinal, é com ela que o consumo aumenta. Com certeza, se aumentar a milho no mercado, a tendência é baixar, né? Se aumentar a oferta. Então, a gente está torcendo para isso.